Seja muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto, hoje é dia de plantar, aqui nós temos mais 3 mil sementes, né? 3 mil sementes aí, que vamos já começar a plantação. Estamos aqui, mais uma vez, aqui alguns cavalinhos que a gente vai continuar os canteiros, né? Leandro, que canteiro? Esse canteiro aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando o nosso projeto aqui, certo? A nossa estufa, vou já mostrar. Hoje é dia de plantar 3 mil sementes, replantar pros saquinhos 2 mil e polinizar aqui, eu já polinizei, né? E continuar os canteiros ali, então tem muito trabalho, hoje é o dia inteiro aqui, hoje é sábado, né? Sábado, bem cedinho, todo mundo quer descansar, eu quero é plantar, porque quem planta é cole, né? Olha só, as vagens, ó, e aqui eu continuo polinizando, ó, continuo polinizando, hoje eu polinizei tudo já, assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi polinizar, né? Porque aí, já já, a gente vai ter muita semente aqui, aqui, ó, uma vagensinha crescendo, né? E aí a gente não vai mais precisar tá comprando semente, né? Mesmo a gente comprando no atacado e tudo, mas aí a gente, ó, outra vagem, Mas aí a gente não vai tá precisando comprar, ó, outra vagem, outra vagem, né? Tudo polinizado, ó, tudo, qualquer flor que abre aqui, a gente abre e poliniza. Ó aqui as vagenzinhas pequenininhas nascendo, tudo polinizado, que maravilha. Então esse é o canteiro, aí a ideia é, aqui já foi limpo, né? Aqui já foi limpo, ó, e aí vamos continuar o canteiro. Aqui, vamos fazer o próximo canteiro aqui, e vamos arrudeando o terreno. O terreno é grande, não dá nem pra ver o final, né? Então aí, é do mesmo jeito a estufa, essa aqui é a nossa primeira. Depois nós vamos vir com a segunda, com a terceira. Mas aqui nessa primeira, dá pra gente produzir umas 18 mil sementes por mês, por mês, hein? Ó, agora vamos olhar aqui, essas aqui é que a gente vai fazer o replantio. Foi plantado dia 23 de sete, hoje é 17 de nove, então tá com quase dois meses, né? Hoje é dia 17 de nove, hoje é sábado dia 17 de setembro. Ó, vou tirar uma aqui pra vocês verem a qualidade, ó. Isso aqui, pessoal, é na fibra do coco pura, né? Olha como ela fica, gordinha. Fibra do coco pura. Adubação, não tem adubação, aqui é sol, né? O sol e com a estufa ainda esquenta mais ainda, né? Esquenta mais ainda. Então, a ideia aqui... Olha só como enraiza bem. Olha como tá bem gordinha. Aí daqui, ó, como a raiz já tá quase saindo pra fora, a gente já vai plantar nos saquinhos. Então foi comprado, né? Três mil sacos. Hoje a gente vai replantar essa parte aqui e essa bancada, ela vai vir com mais três mil sementes. Então, não para. A gente vai transplantar pra lá. A gente já começou aqui o processo das bailarinas, né? Que a gente vai colocar no meio dos cavalos, ó. Como é que funciona? A água que... A mesma água que vai pra estufa automática, ela vai vir pra cá. Daqui ela sobe no cano. E cada cano vem pras bailarinas, ó. É que aqui ela fica rodando, aguando os cavalos. Na verdade... E aí vamos fazer... Vários furtos e várias... Ó, ali tem... O cano vem, aí dois, né? Aí vem bem aqui, mais dois. Bem aqui, mais dois. E ficar aguando tudo, toda essa área aqui. Elas vão ficar no chão mesmo, por enquanto. Né? É... E aí... Com isso... A gente vai dar continuidade, né? Vai ter duas mil aqui no chão. Duas mil não. Uns mil e oitocentos, né? Que teve umas duzentas perdas ali. Mais uns mil e oitocentos aqui no chão e já foi crescendo. Elas vão passar dois meses. Desculpa o fungado aí, pessoal. Eu não tô me recuperando. Essa gripe não passa nunca. É porque também eu não paro, né? Assim, ah, tomar remedinho e ficar em casa. Não, né? É trabalhando todo o tempo. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra. Quando eu não tô aqui, eu tô lá em Cascavel. Quando eu tô em Cascavel, eu tô em Barreira. São várias cidades onde a gente tem vários projetos, né? De rosa do deserto. Esse aqui é um. E esse aqui é onde a gente vai produzir cavalos. Né? Produzir cavalos. Ó, algumas variegatas, pessoal. Que nasceram. Uma. Nasceu outra variegatinha. Aqui outra, ó. Várias variegatas. Aqui outra, ó. Aqui outra. Várias variegatas nasceram. Aí as variegatas que a gente vai fazer, a gente vai tirar. E vai plantar aqui embaixo. Né? Vocês podem ver que embaixo da estufa fica pingando. Onde tem um furinho, fica pingando. Então a gente vai plantar aqui embaixo. É. Então é isso. Essa aqui foi plantada de 23 de sete. A gente vai transplantar elas pra lá. Né? E... Pros saquinhos. Elas vão passar dois meses no saquinho engordando. Depois elas vão sair desse saquinho e vão pra outro. Tá? Elas não vão... Elas não vão... Elas não vão... Ficar nesse saquinho para sempre. Aí depois elas vão pro saco maior. Aí tem outro trabalho de transplantar. Leandro, por que não transplanta direto para o saco maior? No saco maior, se plantar direto no saco maior, a raiz vai pra baixo e ela não vai engordar. Certo? A intenção é que ela engorde primeiro e depois tem o outro transplante. Ela fica dois meses no saco 14, 14. Depois de dois meses ela vai pro saco 22, 22. E aí já fica lá até se transformar num cavalo. E essa aqui, pessoal, foi plantada no dia 20 do 8, né? Então essa aqui não tem nem... Hoje é 29, não. Hoje é 17 do 9. Vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês. As bichinhas estão bem. Ó, tudo linda, né? Olha só isso. E aí hoje vamos plantar mais 3 mil. Aí a gente estava com a ideia de plantar 2 mil por mês, mas aí a gente já aumentou. Vamos plantar 3 mil por mês. Vamos plantar mais 3 mil hoje. Aí duas, duas. Vai ficar mais ou menos umas 5 mil. Não. 2, 4, 7. 7 mil, né? Fora as perdas, deve dar uns 6 mil e 500 plantas. Mas, e aí próximo mês a gente vem com mais 3 mil, mais 3 mil, mais 3 mil, mais 3 mil. E uma hora a gente vai estar abastecendo o Brasil todo. Pode ter certeza. E é isso. O canteiro ali também vão aumentando, né? A gente já está com um monte de cavalo ali pra plantar, pra produzir. Vocês podem ver que aqui são todas big size. Olha a qualidade das plantas, né? Então aqui vai sair sementes muito boas, muito boas mesmo. A gente vai plantar. Então é isso. Essa é a primeira parte do nosso vídeo, né? Vamos dar continuidade no próximo vídeo. Tá? Estamos aqui. E vamos dar continuidade logo mais. Mostrando a plantação, mostrando o transplante dos sacos. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Esse é o canal do Júnior Rosa do Deserto. Valeu. Sejam muito bem-vindos ao canal do Júnior Rosa do Deserto. Aqui nós temos um substrato sendo feito com areia, né? Não é areia grossa, é areia fina mesmo. E catanduva. Que é a folha seca que a gente cata na mata, né? A gente já fez um vídeo aqui catando catanduva. Aqui é só pesquisar aqui. Então a gente está colocando uma de areia e duas de catanduva. E a gente vai plantar as mudinhas da que estão com dois meses lá na estufa. A gente vai plantar essas mudinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que está aqui. A gente vai plantar essas mudinhas aqui, ó. Certo? Vou mostrar pra vocês como é que elas estão mais ou menos, ó. Olha só. A gente vai passar pro saquinho. Pra passar pro saquinho a gente vai fazer e está fazendo aqui o substrato. O substrato uma parte de areia duas partes de catanduva. Leandro, só isso. Só isso que a gente vai usar. Só isso que a gente vai usar, né? Misturar aqui e a adubação desse substrato. A adubação desse substrato. Tem superfosfato? Se tiver, será bom. A gente vai adubar com algeim, né? Mesmo que é algeim. Algeim nada mais é do que cálcio. Cálcio. E aí Vamos colocar o cálcio. Tá passando três carrinhos. A gente vai colocar duzentas duzentas gramas de cálcio só pra dar uma reforçada né? Só pra dar uma reforçada no nosso substrato. Como é um substrato com muita muita muito composto orgânico, né? Querendo ou não, isso aqui é orgânico. Né? Não é um substrato muito inértil com areia grossa e carvão. Aqui tem muito material orgânico. Por que, Leandro? Muito material orgânico. Nos primeiros meses de vida, né? Ela vai precisar bastante. O que eu não indico é colocar esse substrato numa planta grande. Por que? Porque aí o material orgânico vai se decompor e com o passar do tempo vai compactar, né? Ou pode até apodercer a planta. E na mudinha não. Ela vai passar somente dois meses no saco. Aqui vai ser um período de engorda. Delas. Período de engorda delas. Certo? O que é que a gente tá vendo só o hoje. Mas é que embaixo tá a terra. Aí vai ser misturado, né? E vai ser colocado o algem. Vamos que vamos. Vamos. Então, sempre nessa proporção. Um carrinho de mão pra dois pra dois catanduvas. E pra cada montante desse, um carrinho de mão de areia e dois carrinhos de mão de catanduvas, a gente vai vir com 200 gramas de algem. Certo? Vamos espalhar bem e vai ficar top aqui. Vamos mostrando pra vocês. Então, aqui a gente vai fazer dois mil saquinhos age substrato, né? Vamos que vamos. Pra encher dois mil tem que ser uma ruma, né? Pra encher dois mil sacos tem que ser uma ruma, é bom. Tchau. Tchau. Pra qual? Esse aí. Tá bom. Esse aí dá pra botar em dois. Pronto, eu boto aqui. Nossa, na próxima a gente vai comprar um super fosfato. Na próxima, Júnior, comprar um super fosfato pra deixar as vidas bem gordas. A gente tá botando só o algem dessa vez, né? Próximo mês a gente compra o super fosfato, né? Próximo mês. As bichas bem gordinhas. E aí, quando elas estiverem maior, aí a gente vem com o hidrofértil. Aí, pronto. Fica perfeito. Quando elas estiverem com quatro meses, a gente vem com esse aqui. Então, galera, vamos fazer um teste ali, porque eu achei o substrato muito drenante, sabe? Vamos levar uma pequenininha dessa aqui pra fazer o teste no saco. Já estão enchendo o saquinho ali, ó. Vamos fazer o teste aqui. E aí, sendo muito drenante, tem que aguar muito mais vezes. aí eu pensei que eu vou colocar um pouco mais de areia, porque senão vai ficar muito drenante. E aí, pode ser que elas sintam, né? Porque enquanto elas estavam no... Enquanto elas estavam na fibra de coco, né? Elas estavam sempre úmidas. e aqui na catadora seca muito rápido. Então, eu pedi pra colocar um pouco de areia, ó, por cima, pra dar mais uma segurada na água. Então, é isso. Vamos lá. Vamos lá. O processo de encher os sacos, transplantar, aí a gente vai aguar bem aguado até ficar encharcado, depois vamos colocar no canteiro. E as pessoas normais, a primeira regra para ficar encharcado e as pessoas da conta. Esse estágio aqui tu acha que vai ligar um ou dois por dia? O substrato está bem drenante. Quem manda a gente? Isso aí fica no meio né? Aí galera, produção aqui ó, sementes, a gente está transplantando essas aqui ó, tirando. Vai estar assim isso aqui. Isso aqui. E aí 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 E agora o negócio tá funcionando e aqui, ó, a gente vai colocar as bailarinas, né? Esse bicho é molha loja, viu, mano? Tô tomando banho aqui. Tá show. Mas tem um monte de tupida aqui, né? É, mas tem um monte de tupida aqui, né? Entendi. Tá show aqui. Tá isso, pessoal. Quero só agradecer a Deus, agradecer a todos aí que... Que acompanham, né, o canal do Junho do Deserto. Estamos aí. Vamos que vamos. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo. Valeu!